Estamos chegando com a informação do esporte, nós estamos, já passou o ano, aquele recesso esportivo, vai passando, agora é momento a gente receber aqui, meu caro Renato Semensat, chega mais e chega hoje com um convidado. Um comandante. Comandante. Comandante, está aqui com a gente o técnico Cláudio Tenkat, tudo bem Tenkat? Tudo bem Renato, João, prazer estar aqui novamente no programa. Legal, bacana. Começando o ano já em atividades, meu Renato. É, vamos saber do Cláudio Tenkat, afinal de contas o futebol do campeonato estadual, Tenkat, só lá provavelmente para o final de maio, mas hoje tem sorteio importante que é o adversário da Copa do Brasil, mas o trabalho evidentemente já começou. Verdade, o primeiro compromisso é a Copa do Brasil, é uma pena que o calendário ficou comprometido pelo estadual, mas a gente tem esse compromisso e claro que a gente tem que olhar a totalidade, que é o que? Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual que temos obrigação de subir, buscar o acesso, colocar o Criciúma de novo na primeira divisão e consequentemente na Copa do Brasil também um grande compromisso, inclusive orçamento importante para o clube, traz recurso, então avançar o máximo que nós pudermos. Bom, vamos, João, começar com a Copa do Brasil, hoje tem o sorteio, sorteio importante que é, vai definir o adversário do Criciúma na Copa do Brasil, então a gente vai aqui para o nosso telão, a gente tem os adversários, o Criciúma está no seu grupo, o grupo C vai pegar os adversários do grupo G, vamos ver com o Tenkat aqui, qual vai ser o mais fácil, será que vai ter adversário fácil? Vamos aqui, Tenkat, Tocantinópolis, lá do Tocantinho, né? Operário do Mato Grosso, Ceilândia e Distrito Federal, Real Noroeste e Espírito Santo, Nova Iguaçu é Paraná? É, Nova Iguaçu, Nova Iguaçu é Rio de Janeiro, o time Júlio jogou agora, lembra? É, nem lembra, Nova Iguaçu, nem lembra, Lagarque do Sergipe, Trem do Amapá, Maricá do Rio de Janeiro, Glória, Glória do Rio Grande do Sul, Tenkat. É, não há dúvida que Pouso Alegre... Pouso Alegre é a primeira divisão de Minas, de São Paulo da Pinta, que foi ídolo aqui. Pouso Alegre, Maricá, Nova Iguaçu, Ceilândia, teoricamente são clubes que são mais tradicionais, né? E estão jogando seus estaduais da primeira, então são equipes que vão ter orçamento melhor, vão ter investimento melhor, porque tem um calendário melhor. Os demais vêm com orçamento menor e já tem mais dificuldade, então é óbvio que se der para fugir de um desses aí, a gente gostaria, mas se tiver que jogar contra, vamos ter que jogar. É um formato diferente essa primeira rodada. Vamos trabalhar com uma suposição aqui, Tenkat. Cai no sorteio lá o trem do Amapá. Como é que faz isso? Como é que faz para conhecer esse adversário? E esse é uma grande armadilha, Renato. Eu já tive essa experiência com o Londrina e com o Atlético-Goianiense, de não conhecer o adversário, não saber qual campo que você joga, aí você chega lá e você se depara com uma situação totalmente adversa. E aí o prejuízo é grande. Então, por isso que assim, nós vamos ter que estar muito antenados. Se nós tivermos que mandar alguém em loco para analisar esse adversário, ver campo, ver o estádio, isso é fundamental. Saber quem a gente vai enfrentar, para não chegar lá e não ter nenhuma armadilha, porque a Copa do Brasil tem umas armadilhas assim que fica fora mesmo se você não se concentrar e estiver preparado. Ano passado, o Criciúma penou no primeiro jogo com Marília e Marília. O Gustavo foi peça importante. Lembrando, João, só que o formato é um jogo só. Ah, pois é. Isso é importante para o torcedor saber o formato da competição. Jogamos pelo empate fora e o adversário tem que nos vencer para poder avançar. Nós jogamos até pelo empate, mas é óbvio que sempre ganhar é bom e é isso que a gente pretende. Mas realmente são jogos difíceis na casa do adversário. Complicado. Bom, como fazer para ter um time competitivo? Deve ser lá dia 23, 24 de fevereiro ou dia 3, dia 4 de março. Deve ser entre 23 e 24 de fevereiro. O sorteio é hoje, uma da tarde e já vai definir a data. Para ter um time, tem que... Por exemplo, você vai pegar... Dependendo do time que você pegar, você vai pegar um time que está disputando o estadual dele. Jogando. Jogando. O Criciúma não vai estar jogando. No máximo, ele vai estar fazendo amistosos. O que está planejado para chegar lá no dia 23, 24? Esse é um outro problema e um medidor diferente, né? Porque quando você começa jogando estadual e entra na Copa do Brasil, no mínimo você fez três ou quatro jogos estadual já. Então já teve aquela análise, ó, eu fui com uma equipe, idealizei uma equipe, mas não deu certo, vou fazer uma mudança aqui e outra ali. É o que nós vamos ter que fazer nos amistosos. Idealizar uma equipe, prepará-la bem e os amistosos vai servir justamente para isso. Será realmente essa equipe que vai estrear na Copa do Brasil ou nós teremos alguma mudança pontual, algum ajuste. Então por isso que os amistosos serão importantes e que a gente define hoje também os amistosos a partir do resultado do sorteio. Tu sabe que o problema pouco é bobagem, né? Então quando você não tem um campeonato para disputar e tem um jogo mata-mata, já é difícil. E adversário? Porque os seus intérpretes, os melhores adversários, estarão disputando estaduais e não estarão aptos para fazer um jogo amistoso de verdade, a não ser um jogo treino, que aí já talvez não tenha a mesma intensidade. Nós vamos, infelizmente, ter que contribuir com equipes assim, com características. Daqui a pouco pega um time que tem uma característica que a gente vai idealizar. Ah, o time mais de força, vamos ter que tentar amistosos com essas equipes. Por exemplo, você pega o Glória do Rio Grande do Sul, que é futebol de força. Exatamente, que é da segunda divisão do Campeonato Gaúcho também e que não joga nesse início. Então a gente tem que idealizar o quê? Tentar pegar uma equipe já nesses amistosos, nessas características, que vão defender mais, vão propor já marcação mais baixa, jogo mais aéreo. Então por quê? Porque é o que nós vamos enfrentar em uma rodada e nós temos que se preparar para essa. E é óbvio que você pegou uma característica diferente. Vamos ter que pegar a time B do Havaí que não estiver jogando, Figueirense, o Grêmio, Inter. Então idealizar amistosos contra essas equipes que estão jogando com o titular e não estão jogando a equipe B. E é isso que nós temos para o momento. Não tem jeito. Tem, Cátia, vamos lá. E essa série B que é a vizinha com o Grêmio, com o Bahia, com o Vasco, com o Cruzeiro, aí vindo na SAF com o Ronaldo, Guarani. Vamos dar um exemplo. Guarani e Ponte Preta, que são times em tese médios da Copa da Série B do Brasileiro. São times que estarão jogando contra Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians e tudo mais. E já vem formado para a Série B. O Criciúma, com toda dificuldade, vai contratar praticamente um time inteiro às vésperas da Série B do Campeonato Brasileiro. Dá, de certa forma, não vou dizer medo, porque você já está acostumado com isso. Medo não, mas assim, fica apreensivo em relação a esta situação, uma situação diferenciada. Dos 20 de Série B, só o seu time não vai estar jogando o estadual da primeira divisão. Ficamos porque, justamente por isso, vamos jogar um jogo pontual agora. A gente quer acreditar mais um jogo seguido de Copa do Brasil, mas são dois jogos em 90 dias de preparação para chegar no Campeonato Brasileiro. Então, será um diferente, difícil, como você disse, temos que construir dessa equipe que está aqui hoje uma espinha e, a partir dela, construir com a vinda dos outros jogadores a equipe ideal para o Campeonato Brasileiro. E ela vai se ajustar ao longo de cada rodada. Então, será, sim, importante os ajustes a cada rodada. Ainda bem que nós teremos jogos espaçados da Série B, porque se fosse esse atropelo, jogos seguidos, o medo era maior. Falou em formação de elenco, nós temos a imagem, o Criciúma não apresentou ainda, mas vai apresentar, né, Celso, Rafael Bilu, nas próximas horas. Nós temos uma imagem dele já em Criciúma. Mas, Rafael Bilu, é um jogador, esse aí, é o jogador, está aí a imagem. É um jogador, uma indicação sua, qual é a característica, o que o torcedor do Criciúma vai ver, o Criciúma, na Série B do Campeonato Brasileiro? Que time vai ser? É um extremo que, por característica, e ele estava livre no mercado, tinha algumas outras opções, mas a gente apresentou o projeto do Criciúma. E dentro da característica do Rafael Bilu, um jogador de um contra um, de drible, canhoto, finaliza bem, surgiu como um jogador promissor na base do Corinthians, teve já passagem por várias etapas da Série B, estava no Juventude, ano passado, no elenco da Série A, jogou pouco ou não jogou, mas estava presente nesse elenco. Então, já tem, assim, uma bagagem para um futebol nacional e do nível que a gente vai encontrar. E a cara do Criciúma, não há dúvida, que é o time que sempre foi como foi aqui, no Heriberto Wilson, é guerrido, um time que joga para cima, marcando alto, pressionando, e buscar suas vitórias. Inclusive, eu, como treinador, estou devendo uma vitória em casa. É verdade, não ganhamos em casa. Exatamente, não ganhamos em casa, porque empatamos as duas partidas que jogamos em casa. Então, estou devendo, então a gente já está muito focado para que isso aconteça. A primeira rodada que nós tivermos aqui, vitória e seguir em frente. Posso perguntar, a quantidade de jogos amistosos que tu imagina sejam necessários? João, vai depender da data. O ideal até para nós, assim, fosse dia 2 de março a Copa do Brasil, nós poderíamos fazer uns 5 amistosos até 6. E isso que a gente queria, se fosse 2 de março. Se for para 22 de fevereiro, no máximo 4 que nós vamos conseguir por causa de datas. Então, é mais, no mínimo, 3 a 4 amistosos é necessário. Esse ano, o Criciúma jogou a Série C e jogou a Copa Santa Catarina. Não foi uma experiência boa. As duas competições, você chegou e falou, não, vai disputar uma só. Só que esse ano não tem como fugir. Tem a B do catarinense com o comitante, a B do brasileiro. Como é que vai fazer, Tenkat, para o jogador focar naquilo? O que é que vai ter que fazer de diferente? É muito diálogo, direcionamento. E como você disse, Renato, assim, não quero puxar a sardinha para o nosso lado, mas a gente deu um foco na Copa Santa Catarina. Por mais que a gente dividiu um pouco o elenco, mas você pode observar com os resultados. Nós tivemos três jogos, foram duas vitórias e um empate. Então, de nove pontos, nós tivemos um aproveitamento de sete. Então, a gente teve um handicap bom, por mais que dividiu o elenco. Então, eu acredito que é isso. Foco é todo jogador que chega saber que ele vai jogar Campeonato Brasileiro e Campeonato Estadual. Não ter essa diferenciação. Ah, mas é porque eu vim para o brasileiro. Não, senhor. Sabe que veio para o compromisso para defender o Criciúma. Então, é essa conversa que nós vamos ter desde o início, quem for chegando, a mesma coisa. Martelando. Porque para o Criciúma, o calendário é necessário subir para a Série A do Campeonato Catarinense e manutenção da Série B. Legal. Obrigado, Renato. Sucesso. O teu sucesso é o sucesso de nós, torcedores. Esperamos que seja um bom ano, apesar desse calendário muito maluco para nós. Muito. Obrigado. Obrigado, Renato. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado, Renato.